Mais um vídeo aqui do canal Scorpio E hoje galera, vou passar pra vocês um pequeno tutorial aqui De como você aumentar a sua velocidade Na hora da combinação dos seus surcos, tá? Aqui ó, esse material é bem simples Você pode comprar alguns, já vem Nóis de material esportivo Ou você pode comprar nessas lojas que vem de medicina Tá? É de fisioterapia também Tá? Que é o garrote O pessoal tira sangue, tá vendo? Tá? A gente vai fazer uma adaptaçãozinha dele pra colocar na luva Ok? A gente vai prender ele no punho, tá? Você pode colocar ele aqui por cima também Mas ele pode incomodar você um pouco no dedão Então eu aconselho você colocar aqui na presidinha da luva Tá? Você ajusta ele na medida que for melhor pra você Lá atrás Coloca bem acima Na linha do seu ombro E aqui você vai poder pedir sequências variadas aqui pro seu atleta Ele trabalhar aqui quantos rounds você quiser Pra vocês botarem ao máximo Ele vai atingir o nível que você quer Então? Vamos lá Jab Jab, jab, jab Jab, jab Jab, jab Jab, jab Um, dois Quatro vezes Jab, jab Jab, jab Jab, jab, jab Jab, jab, jab Dois, dois, jab Quatro vezes Dez vezes Jab, jab Espero que tenha ajudado vocês aí Curtam o nosso canal